Academia Corpo em Movimento Restaurante Engenhos Gourmet Açaíbes JMR Material de Construção Restaurante Carne na Brasa Esta é Ceicinha Uma moça prendada, meiga, simples, singela e donzela Muito bem afeiçoada Este é Norberto Mais conhecido como Beto Paraibano da cidade de São Bento dos Bofetes Esnobe, de pouco estudo, um don Juan nordestino Saiu da Paraíba muito novo Foi morar no Rio de Janeiro É fotógrafo profissional Com seu and style Anda sempre com seu lambi-lambi No meio da história deste casal Nesta rota do forró Temos uma praga Ou melhor, ou praga Uma roletada E assim senhoras e senhores Aproxegai-vos sem medo Vinde pra perto da televisão Para assistir e ouvir Uma grande história de emoção De Norberto De Norberto O paraibano carioca Ceicinha A donzela dondoca E praga Da bexiga taboca Pois vai começar A rota do forró O melhor e original programa de cultura popular Tenha fé Um resgate de nossas tradições E o caminho para o arrasta-pé Sejam todos bem-vindos ao Rota do Forró Episódio de hoje Xixi de Cabrita E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto